O fato de o estrategista de atração trazer as pessoas pra ele na loja não significa que vai vender roupa. E o meu papel é o quê? É ensinar a parte estratégica de cada uma dessas áreas o que faz acontecer. Ei, tá procurando como viver na internet, mas parece que todo mundo consegue, menos você? O problema é que essas estratégias secretas surgindo toda semana só estão te distraindo. Entender como funciona o digital e usar o método que já tá validado é o que vai te dar ganhos consistentes. E no curso desse cara, você aprende isso. Pra saber mais, primeiro link na descrição. Mas vamos lá. Estratégia. O negócio hoje precisa basicamente de três estratégias principais. Uma estratégia pra atração, que eu chamo de aquisição ou captação de cliente. Estratégia pra vender o produto. E estratégia pra entregar o produto. São esses três canais que todo negócio precisa. Se o negócio não tá indo bem, ele tá com um problema num desses três canais. Tem negócio que tem muita gente interessada, mas não vende. Tem negócio que tem muita gente interessada, vende muito, mas aquele cliente compra uma vez e nunca mais compra, ou não divulga ou fala mal do produto. Então, o problema é de entrega. Tem cliente que, pô, o produto é foda, é NPS altíssimo, mas tem dificuldade. Então, o problema é de venda. Porque tem muita gente interessada, mas tem algum problema na venda. Tá difícil. Não tem facil... Por exemplo, a gente tem um Mastermind e a gente vai fazer um encontro com a galera do Mastermind no resort. Que é uma das coisas que a gente faz lá. Eu tô atrás de um resort. E aí a gente liga pro resort. A gente precisa fazer isso, isso e isso. Ah, vou passar o telefone pra tal pessoa responsável. A gente liga pra pessoa. Não, vou passar pra outro. Eu vou passar pra outro. Eu vou passar pra outro. Esse negócio, se eu fosse fazer uma breve avaliação, como estrategista, eu diria que esse negócio tem um problema de venda. O resort é incrível, provavelmente, porque se a gente tá indo ver, porque é incrível, tem avaliação esboa e tudo mais. Desperta interesse, mas no final das contas dificulta a venda. Exatamente. Tem gente atraída por esse negócio, mas não tá vendendo. Por quê? Não é porque... É porque não tava com problema de venda. Então, a gente tem formações e etc. E eu falo pros meus alunos de estrategistas. Olha, no negócio, o que você vai fazer? Ou você vai atuar nessas três áreas. E aí, depois, tem até uma quarta área, que seria a parte de plano, de projeto, etc. Que seria a estruturação do negócio, produto, etc. Mas, basicamente, o principal é uma dessas três áreas. Ou você vai ser um estrategista de captação, um estrategista de venda, um estrategista de entrega. Ou você vai se cuidar das três ao mesmo tempo. Então, aqui sentado, pra quem tá online, a gente já vê na prática, e trazendo já pra uma separação desses canais, por exemplo, o copy. O copy é um estrategista também, que atua em duas áreas, basicamente. Tem copy que atua só em uma, mas tem copy que atua nas duas, que é captação e vendas. Então, você vê copy pra atrair. Eu sempre dou a analogia de loja no shopping. O que atrai a pessoa pra dentro da loja? Na minha empresa, eu sou copywriter atraente. Brincadeira. Da atração. De levar as pessoas pra dentro da loja, né? Então, o que vai fazer a pessoa entrar dentro da loja? É a vitrine dessa... Enfim, no shopping, a estratégia de atrair é a vitrine. É o preço na etiqueta? Alguma coisa tem ali. A Roberta deve ser boa nisso, já que ela conseguiu atrair o pessoal do stage pra ver mais aula dela. É. Fazendo uma copy específica lá pra isso ou não? Não vou falar também. É que o assunto copy, como assunto branding também, é um dos assuntos mais sexy hoje dentro do marketing. Todo mundo quer saber copy, todo mundo quer saber branding, né? É a palavra, né? Essas duas palavras estão muito em alta. Mas o fato de o estrategista de atração trazer as pessoas pra dentro da loja não significa que vai vender roupa. Precisa de um vendedor ali dentro, de uma pessoa que vai converter que ela venda. E o fato da pessoa tirar o dinheiro do bolso e botar no caixa não significa que ela vai ter uma experiência boa, que ela vai ter um sucesso, que ela atinja o sucesso do cliente e que ela vai ter um suporte bom. Então, a Roberta, ela provavelmente não tem nada pra oferecer, pode até ter alguma coisa em outra, mas não é específico pra oferecer pra parte de entrega, mas pra parte de captação e de venda ela tem muito pra oferecer. A Duda, ela tem muito pra oferecer na parte de captação, né? O Thiago tem muito pra oferecer na parte de captação, na parte de vendas também, mas principalmente na parte de captação, né, Thiago? E o meu papel é o quê? É ensinar a parte estratégica de cada uma dessas áreas, o que faz acontecer dentro do branding, né?